Ih, calão. Tô achando que rolou um desacerto. Não rolou, é porque você tava contando a história, você nem viu. Mas o ganhador foi o crossfit com o nosso amigo Lucas Farixote. Mano, o do Luba também foi bom. O do Luba também foi bom. Mano, o Neck tá tentando contar alguma coisa para nós aqui, mano. Olha, eu rolando o vídeo do Luba também. Caralho, ele ensaiou, velho. A gente falou, ó, quando eu estiver passando um videozinho, todo mundo fica em silêncio. Aí o Zé Ron começou a falar, eu já fiz assim, eu falei, eu apontei aqui. Eu achei que ele tinha entendido, ele. Não, o Beto tá tentando conversar com nós aqui.